Alô você que acompanha a HRC Hot Race Club, hoje eu trouxe uma miniatura amarela, amarela aqui para vocês acompanhar comigo em detalhe nessa que é a série, complete a sua coleção, mas antes de falar dessa miniatura amarela que está aqui escondidinha, eu vou passar a abertura do programa e contar uma novidade muito legal para vocês. A abertura do programa, acelerando para o like, logo do canal, roda de trás de um carro girando, carro a partir, Hot Race Club, olha a novidade hein gente, gente, nesse ano de 2020 eu vi uma miniatura que eu fiquei apaixonado e louco para ter ela quando eu fiquei sabendo que ia sair na coleção, e é essa aí que está aparecendo para vocês, é o 66 Ford GT40, eu achei essa miniatura super fabulosa, mas só que na minha cidade ela não ia chegar, então eu tive uma ideia brilhante para conseguir essa miniatura aí, perceberam? Essa aí também é uma outra miniatura que eu sonhava, sonhava muito ter essa miniatura e não consegui quando ela saiu, mas aí cara, outro dia eu entrei no site e percebi que lá no bazar do M-Minis BR do meu amigo Daniel, essa miniatura estava disponível, então realizei o sonho de comprar essas duas miniaturas, então essas miniaturas vão chegar para mim pelos correios, são duas miniaturas fantásticas, Eu vou deixar na descrição desse vídeo, os links para vocês irem lá no bazar M-Minis BR, e também adquirir suas miniaturas com um preço fantástico, e ainda conversa com o Daniel e ainda consegue descontolar com ele, então é uma loja confiável e vocês podem conseguir suas miniaturas sem sair de casa, sem correr risco e de uma forma fácil, simples e amiga, o bazar M-Minis BR é parceiro do HRC. E aí, vocês curtiram a novidade? Então, como prometi, vou mostrar uma miniatura amarela, então vou tirar essa cocumbe fantástica aqui, e vou estar apresentando essa miniatura aqui, que eu achei fantástica nesse ano de 2020, achei muito legal, essa é uma das primeiras miniaturas que eu comprei no ano de 2020, essa miniatura aqui, sem dúvida, é uma miniatura muito linda, muito fantástica, que eu adorei, ela foge um pouco o foco da coleção, mas eu falei assim, não posso ficar sem ter essa miniatura na coleção, então, eu recomendo a vocês, complete a sua coleção com essa miniatura aqui da série Tunadas, esse Doge muito massa aqui, vamos ver os detalhes deles junto comigo? Então, vou mostrar com todos os detalhes aqui agora, essa lindíssima miniatura aqui, olha só que coisa massa, então, até estou fazendo um vídeo aqui com uma luz especial aqui, para ela ficar super linda aqui, super maravilhosa, Então, vamos aos detalhes, primeira coisa que eu vou chamar a atenção nessa miniatura, nossa, a minha lupa está meio sujinha, vou ter que limpar ela depois, mas olha só, é o fato dessa miniatura aqui, para quem já é muito conhecedor de Hot Wheels, perceber ali, o logo de fogo na parte traseira dessa miniatura, logo de fogo na cor prata, né? Então, esse é um fogo prata, que é característica das miniaturas Terranti, Então, essa miniatura aqui, conforme vocês podem observar, é um Terranti regular, ou seja, é o Terranti, a miniatura especial da caixa, e essa miniatura aqui saiu no lote G de 2020, eu achei muito legal, então, essa aqui é a Terranti regular, vamos ver aqui o círculo de fogo aqui, olha só, ali embaixo da miniatura ali, conseguiram ver? Vamos pegar aqui, está ali o círculo de fogo, muito linda, Então, essa miniatura, é uma miniatura assim, bem legal, olha só as grossuras das rodas dela, ficou muito massa, e vamos aos detalhes dela aqui, primeira coisa que eu chamo a atenção novamente, é o círculo de fogo, a marca da Hot Wheels ali atrás dela ali, e escrito Daytona, gigantesco, e é uma cor muito bacana, uma cor amarela, ficou perfeita assim, muito linda mesmo, essa miniatura aqui, vejam só os detalhes das rodas dela, ficou bem linda, na minha opinião. Para encerrar o vídeo de hoje, eu pergunto para vocês, o que vocês acharam da miniatura do Dodge Charger Daytona? Ficou muito legal nesse estilo aí? Vocês já tem ela? Ou vocês já tem ela no formato tradicional? Deixem nos comentários para mim. No mais galera, o que vocês acharam da novidade aí que eu contei para vocês, das duas aquisições que eu fiz? E, no mais, um forte abraço a todos, cuidem-se bem, cuidem bem dessas miniaturas, e olha só, na pandemia, não faça de bobo, fique em casa e se cuide bem. Essas miniaturas vão chegar em dois ou três dias, é muito rápido mesmo para chegar aqui. Valeu, Daniel, valeu, galera. Pode ir. Tchau. 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 Tchau.